E ao mando do solinho, elas não se dão Acompanha o capo e prepara a novinha jogando a rabeta no chão E eu sei que você quer, seu olhar não esconde Chegou o momento, prepara a novinha e faz o teu nome É o Don Cedês, a marca da qualidade O grave bateu, o rabeta no chão R.H. Medo, Gordori, Heriberto Sol, Carreta do Vadi Caminhão, posto, pessoa, vai assim, vai assim, ó Acompanha o capo e prepara a novinha jogando a rabeta no chão E eu sei que você quer, agora, Leandro, seu olhar não esconde Chegou o momento, prepara a novinha e faz o teu nome É o Don Cedês, a marca da qualidade O grave bateu, o rabeta no chão, 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 chão Olha, rabeta no chão Varedão cabuloso F.C. Mal da Praia para a Fabi Lava Jato Top Cachaça carenejo R.H.D. do Maroca E aí R.H.D. do Maroca